Olá crianças, meu nome é Cláudia, estou hoje aqui no portal da escola para comemorarmos juntos esse dia maravilhoso, mas eu não estou sozinha não, trouxe comigo um grande amigo da escola, mas ele só vem aqui se cantarmos uma música. Solta o som, DJ! Oi, Moquinha, tudo bem com você? Tudo bem! Nossa, que saudade eu estava de você! Eu também, Moquinha, estou com tanta vontade de te dar um abraço assim bem apertado, olha! Mas não pode, não! Não pode, Moquinha, mas nós estamos aqui para comemorarmos o quê? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver! Esse dia é o dia, o dia é o dia? É o dia dos girinos! O dia de quê, Moquinha? Dos girinos! Ah, é, porque você é criança, então hoje se comemora o dia das crianças! Criança! Moquinha! Oi! O que você deseja para todas as crianças, né? Ai, eu desejo, Moquinha, eu desejo tanta coisa, eu desejo muito amor, eu desejo muita saúde, eu desejo felicidades, eu desejo assim, que as crianças sejam para sempre crianças! Ai, que legal, Moquinha, Moquinha, e você, o que você gostaria de ganhar nesse dia, Maravilhoso? Ah, eu gostaria de ganhar essa o quê? Ah, um litro de álcool em gel e uma máscara! Moquinha, isso aí você já tem, álcool, é, é, o álcool, a máscara, mas eu digo assim, para você hoje, o que você queria? Ah, eu queria, bom, hoje eu já recebi um presente maravilhoso! Qual foi, Moquinha? A presença dos meus amigos aqui, não é? E nós, mas, eu queria, sabe o que mais? Ah, eu queria que logo, logo, tudo isso que está acontecendo no mundo todo, essa doença desapareça! Desapareça para a gente poder se encontrar, para a gente poder conversar, se abraçar, marcar encontro, principalmente, sabe onde? Ah, aqui na biblioteca, porque eu estou ansiosa para reencontrar meus amigos! Ai, tá legal, Moquinha, mas o que nós vamos fazer para comemorar esse dia de hoje? Tenho uma ideia! Fala aí! Que tal se cantarmos uma música, Caralhos? Que legal, olha a Moquinha, qual música? Uma música muito difícil, que ninguém conhece! Qual? Fala aí para mim! Parabéns! Então, solta o som, DJ! Parabéns para você, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Parabéns a você, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Parabéns para você, nessa data querida! Parabéns todas as crianças do Acre, do Brasil e do mundo! Beijo e até a próxima! Tchau!